Uma cidade pacata foi abalada por uma série de eventos misteriosos e perturbadores. Um policial desaparecido, uma boneca assustadora, e segredos sombrios enterrados no coração de uma cidade pequena. Acompanhe a jornada de Jessica e Zara enquanto desvendam uma rede de segredos com perigo iminente. Qual será o próximo passo nesta trama intrigante? Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Uma rajada de disparos rompeu a tranquilidade da pequena cidade. Os pneus chiaram, seguidos pelo som metálico de um acidente. Uma perseguição de carro teve um final violento, quando o veículo perseguido saiu da estrada e caiu em uma área cheia de árvores à beira de uma mata desolada. Zara, uma cadela policial aposentada, despertou em sua casa que ficava próximo ao local, levantou as orelhas e latiu, agitada, sentindo o eco persistente do perigo no ar. Na manhã seguinte, André levou Zara para o passeio habitual pelo bosque. O ar ainda estava com atenção dos acontecimentos da noite anterior. De repente, Zara se afastou do seu lado e começou a latir freneticamente para uma árvore aparentemente comum. André a seguiu, com sua preocupação crescendo a cada passo. O que poderia ter provocado uma reação tão intensa em sua companheira? Claro que ele telefonou para uma conhecida da polícia. O estridente toque do telefone tirou a policial Jéssica de seu café matinal. Uma voz firme soou pela linha telefônica, relatando uma situação nas redondezas da cidade. Antes de Zara se aposentar, Jéssica era encarregada dela, e anos no serviço a ensinaram a confiar nos instintos da lendária cadela aposentada do departamento. Na maioria das vezes, quando Zara se fixava em algo, os problemas não estavam longe. Jéssica chegou ao local e encontrou André com uma expressão de preocupação. Ele lutava para conter os persistentes latidos de Zara. A árvore para a qual ela latia não parecia ter nada de especial, quase imperceptível entre a densa vegetação. Ainda assim, a cadela insistia, com sua concentração inabalável. Jéssica se aproximou com cautela, uma sensação de pressentimento ruim. Parte dela esperava algo horrível, então se preparou para o pior. Em vez disso, a casca da árvore se abriu para revelar algo no interior. Não era um corpo, mas uma boneca bem grande, elaborada com tanta precisão que era perturbadora, o choque inicial daquela visão foi intenso. Mas o que realmente chamou a atenção foi o uniforme que a boneca estava vestindo. Era, com toda certeza, o uniforme do tenente Miguel, um oficial que havia desaparecido sem deixar rastro meses antes, deixando a cidade repleta de temores e especulações. Jéssica sentiu o chão se mover sob seus pés. Nada daquilo fazia sentido. Os reforços policiais inundaram a área em uma hora, transformando o tranquilo bosque em uma grande movimentação de atividade. Em uma cidade pequena como aquela, as notícias corriam rápido. Um por um, os moradores surgiram, com muita curiosidade. Lembravam-se de Miguel, de seu sorriso amistoso e seu inquebrantável senso de dever. As perguntas começaram a circular. Ele havia voltado? A escuridão que levou Miguel estava deixando uma mensagem assustadora? Os policiais no local ficaram inquietos. O desaparecimento ainda era uma ferida aberta na corporação, e com isso a pressão aumentava a cada minuto que passava. Os superiores de Jéssica exigiam respostas. Jornalistas e curiosos se reuniram, e através de tudo isso, Zara manteve sua vigília na base da árvore, indicando sutilmente que ali estava a chave de um quebra-cabeça distorcido. Jéssica estava frustrada e perturbada. Voltou a examinar a cena. Zara percebeu sua inquietude e se aproximou, sua conduta normalmente brincalhona estava sendo substituída por uma concentração inabalável. Jéssica não conseguia evitar a sensação de que havia algo mais, algo oculto. Anos de experiência ensinaram que, em casos como aquele, eram os detalhes aparentemente insignificantes que resolviam o caso. Nos dias seguintes, o ambiente na cidade mudou. O choque inicial deu lugar a uma inquietude geral e a várias teorias. Os moradores lembravam de Miguel com carinho e reverência. Ele era uma presença reconfortante em seu bairro. Mas naquele momento, a ideia de que algo ruim pudesse ter acontecido a ele preocupava a todos. Lanchonetes e mercadinhos fervilhavam com conversas em voz baixa, alimentadas pelo medo e pela confusão. Teriam atacado Miguel por algo que ele descobriu? Seria uma advertência macabra destinada a intimidar alguém, talvez até a própria polícia? A antiga cidade tranquila sentia-se repentinamente vulnerável. A sensação de segurança foi substituída por um inquietante sentimento de paranoia. A investigação se ampliou, estendendo-se dos oficiais aos amigos de Miguel, família e qualquer pessoa que pudesse ter o mínimo conhecimento de suas atividades antes de seu desaparecimento. A polícia cobriu todo o terreno do bosque, e Jéssica encontrou-se em uma situação estreita. Por um lado, o dever exigia uma investigação exaustiva. Por outro, investigar a vida de um querido colega parecia uma traição. Os moradores eram menos cautelosos. As teorias logo cresceram, cada uma mais extravagante que a anterior. Alguns murmuravam que Miguel havia encontrado uma rede de traficantes. Outros diziam que, sob a fachada pacata da cidade, havia um elemento criminoso sombrio. Isso teceu o desaparecimento de Miguel em um tapete de conspirações. Apenas uma voz afirmava o contrário. Um rico promotor imobiliário publicou artigos no jornal local proclamando que tudo isso era como perseguir fantasmas. Miguel havia deixado a cidade, e isso era tudo. O comandante da polícia afirmou a mesma história e pediu que todos tivessem calma. No entanto, Jéssica estava fazendo seu trabalho muito bem, seguindo o protocolo e fazendo as perguntas certas. Mas, à medida que os dias se tornavam um borrão frustrante, suas dúvidas floresciam. Quanto mais tempo ela passava examinando a boneca e os arquivos de Miguel, mais a narrativa oficial começava a desmoronar pelas bordas. O desaparecimento de Miguel e a explicação apressada de que ele havia ido embora por vontade própria pareciam convenientes demais. Ela se lembrou da reputação de Miguel como um seguidor fiel das regras. O policial mantinha registros meticulosos, tudo nele clamava por ordem. A ideia de que ele abandonaria seu posto sem dar explicações sempre lhe pareceu discordante, como uma nota fora de lugar em uma melodia harmoniosa. Jéssica não era uma mulher dada a teorias conspiratórias, mas os rumores que circulavam pela cidade começavam a parecer menos extravagantes a cada dia. Seu instinto, que normalmente era uma bússola confiável, começou a apontar em outra direção. Talvez Miguel não tivesse desaparecido por vontade própria. Talvez algo muito mais sinistro estivesse em jogo. E essa possibilidade assustadora só intensificou sua determinação de investigar mais, de encontrar uma falha na história que o batalhão havia apresentado à cidade, mesmo não estando oficialmente designada para o caso. Zara era sua sombra constante, uma força silenciosa que a empurrava para a frente. Sua inabalável concentração na árvore e sua recusa em se afastar dela se tornaram mais do que uma mania canina, parecia uma súplica desesperada para que todos prestassem atenção. Parecia sentir o que Jéssica estava começando a compreender. Que tudo aquilo estava longe de terminar. De algum modo, a árvore se tornou uma âncora na tempestade. Jéssica sempre visitava o local. Ela ficava em frente à árvore, traçando os contornos de sua casca, buscando um sinal ou uma mensagem oculta. Ela sabia que estava se agarrando a um fio de esperança. Compreendeu que se arriscava a fazer papel de boba se seus superiores descobrissem sua obsessão. Mas com todos os métodos convencionais fracassando e com a ansiedade da cidade crescendo, ela se sentia encurralada. Tempos desesperados, às vezes, exigem medidas desesperadas. Com a investigação batendo em um muro, Jéssica voltou sua atenção para o homem que, sem saber, havia começado tudo. André. Ele costumava ser uma presença jovial, com uma risada estrondosa. No entanto, quando chegou à delegacia, parecia uma sombra de si mesmo, com seu rosto tingido de cinza pela persistente inquietude. Jéssica se aproximou dele com cautela, consciente de que os civis frequentemente se sentiam desconcertados pelos interrogatórios policiais, especialmente quando algo tão perturbador estava envolvido. Ela guiou André para um canto tranquilo, com o burburinho da investigação em curso se transformando em um zumbido de fundo. Precisava de detalhes, até mesmo o menor fragmento de informação poderia ser vital. Lembra de mais alguma coisa sobre a árvore? Ela começou suavemente. Qualquer coisa que parecesse fora do comum. André franziu a testa, concentrado. Então, um lampejo de reconhecimento surgiu em seus olhos. Diz-se que havia tentado pedir emprestado um machado a um vizinho para abrir a árvore quando Zara não parava de latir. O vizinho, a quem ele havia chamado, mencionou ter visto algo estranho. Jéssica inclinou-se para a frente, percebendo um avanço potencial. Era um homem solitário, que tendia a ser reservado, mas o que havia presenciado era impossível de ignorar. Ele disse a André que, dias antes, havia visto um carro ali a altas horas da noite. No começo, pensou que era o veículo de André, mas depois percebeu que era de outra cor. Então veio a notícia explosiva. O vizinho disse que o carro parecia muito com o carro de Miguel. O carro de Miguel não tinha sido visto desde seu desaparecimento. Todos os possíveis avistamentos foram investigados, e eventualmente, descartados. A ideia de que seu veículo reapareceu e estava estacionado perto da mesma árvore onde mais tarde foi descoberta uma boneca provocou calafrios em Jéssica. Esta era a pista que ela desesperadamente procurava, um fio para desenrolar aquele enigma enlouquecedor. Ela agradeceu a André, com sua mente acelerada. Isso mudava tudo. Ou, mais precisamente, confirmava o que seu instinto já lhe dizia. Não se tratava de uma brincadeira. Armada com essa informação crucial, Jéssica localizou o vizinho solitário. O homem estava relutante no início, mas confirmou a história. Ele era um homem com alguns hábitos, ficando frequentemente acordado até tarde. A densa folhagem o impediu de ver a árvore, mas o carro estava estacionado com as luzes apagadas, sob o manto da escuridão da madrugada. Era inconfundível. Ele descreveu o que viu com detalhes meticulosos. A marca, o modelo, até o pequeno amassado no paralama traseiro que Miguel falava brincando em consertar algum dia. Era um detalhe que apenas os amigos mais íntimos de Miguel conheciam. As peças começaram a se encaixar, formando um quadro assustador que ridicularizava a narrativa do desaparição sem deixar rastro, a qual os policiais se agarravam. A esperança acendeu em Jéssica, era uma luz teimosa diante da avassaladora sensação de escuridão que pairava sobre ela. Finalmente tinha um algo tanguível, uma trilha a seguir. Mas a euforia foi rapidamente apagada por uma constatação arrepiante. Se Miguel estava vivo e por trás de tudo isso, qual era seu objetivo? Até que ponto ele seria perigoso? Ela não estava certa das regras, nem dos outros jogadores desse jogo. A confiança, uma vez fundamento de sua carreira, agora estava tão fragilizada quanto a própria investigação. Durante os segmentos rotineiros, Jéssica começou a contactar discretamente ferros velhos e concessionárias, buscando qualquer veículo que correspondesse ao carro de Miguel. Cada beco sem saída minava sua determinação e deixava uma inquietante sensação de que estavam deliberadamente sendo enganados. Ela estava convencida de que Miguel ainda estava por aí, tentando desesperadamente enviar um sinal, mesmo quando seus superiores pareciam determinados a silenciá-lo. Com as vias convencionais falhando, Jéssica recorreu à ferramenta menos convencional à sua disposição. Zara. A infalível concentração da cadela na árvore era seu último fio confiável. Agora, ela não tinha escolha senão segui-la. Com determinação renovada, pediu permissão a Andrea, e preparou Zara para uma tarefa como nunca havia enfrentado antes. Tinha uma pitada de esperança. Uma camiseta desbotada que Miguel costumava usar quando trabalhava. Não havia sido tocada desde seu desaparecimento, deixada em seu armário. Qualquer rastro de seu cheiro que ainda pudesse permanecer, estava possivelmente preservado. Ela apresentou a camiseta a Zara, o peso do momento pressionando sobre ela. Isso era uma aposta, um tiro no escuro, mas no fundo ela acreditava na cadela. Sabia que ela tinha a capacidade de guiá-los até a verdade. Zara tomou o aroma, sua concentração aguçou-se ao memorizá-lo. Jéssica a seguiu de perto. Deixaram a cidade para trás e adentraram o vasto campo que a cercava. Zara movia-se com determinação, cobrindo vários quilômetros a uma velocidade desconcertante. No final da tarde, ela fez uma pausa e depois desviou bruscamente da estrada principal, descendo por um sinuoso caminho de terra que mal era visível entre a vegetação coberta de mato. Já estavam no município vizinho, e uma sensação de pressentimento invadiu Jéssica. Aquela aventura estava levando as duas a um isolamento ainda maior, longe do apoio e do respaldo, mas sua confiança em Zara superava suas dúvidas. Ela seguiu adiante. A vegetação densa obrigou-o a desacelerar o passo. Cada suspiro das folhas fazia seus nervos ficarem à flor da pele. E então, a trilha se abriu em um clarão do céu, revelando uma visão que a paralisou. No meio do clarão havia uma casa, um contraste marcante com as modestas propriedades rurais que continham na paisagem. O passo de Jéssica acelerou. O que as havia levado até ali? Que relação poderia ter essa propriedade com um policial desaparecido e uma bonita? Uma boneca assustadora descoberta em uma árvore? Com os nervos à flor da pele, Jéssica se aproximou da casa. Todos os seus instintos gritavam para recuar, pedir reforços antes de dar outro passo, mas ela já havia passado do ponto, se desviando demais do caminho conhecido. Zara apertou-se contra suas pernas, com um baixo rosnado refletindo sua própria inquietude. Ela chegou à porta principal, que estava cheia de acessórios brilhantes de latão, que pareciam zombar do encanto rústico do cenário ao redor. Ela hesitou, com sua mão pousando sobre a campainha. Um movimento rápido chamou sua atenção, a porta se abriu de repente. Dentro, não havia nenhum capanga sombrio, mas uma figura tão surpreendente que quase a deixou sem fôlego. Miguel, seu antigo colega, o homem por quem toda a cidade chorava. Ele não era um pálido fantasma sem vida, mas de carne e osso. Seu uniforme habitual foi substituído por roupas casuais de grife, e embora o cansaço marcasse linhas sob seus olhos, ele parecia bem alimentado e perturbadoramente à vontade. Jéssica abriu a boca para falar, mas a avalanche de perguntas ficou presa em um silêncio confuso. Miguel esboçou um sorriso sombrio, e em seguida, recuou, acenando para que Jéssica entrasse. Ela não precisava de um convite formal. Com um último olhar para Zara, elas atravessaram a porta, com seus sentidos em alerta máximo. Eles se encontraram frente a frente em uma elegante mesa de café, toda uma vida de histórias compartilhadas estendendo-se entre eles. Você tem muito o que explicar. Disse Jéssica, com sua voz mal passando de um sussurro. Miguel suspirou, com um lampejo de vergonha cruzando seu rosto. Então ele começou a falar, contando uma história que desmontou todas as ideias concebidas que Jéssica tinha sobre seu colega e sobre a cidade que ambos serviam. Era uma história de ganância e corrupção, de negócios de terras e favores políticos, um núcleo podre disfarçado sob a fachada pitoresca da vida de uma pequena cidade. Miguel falou sobre seu descobrimento acidental das atividades ilícitas e seu crescente horror ao perceber a profundidade da podridão. Quando tentou denunciá-las pelas vias oficiais, recebeu ameaças. Sabia que era um homem marcado. Disse a Jéssica que teve que desaparecer, que sabia que se simplesmente sumisse, as pessoas se esqueceriam dele em pouco tempo, achariam que ele havia desistido e fugido para algum lugar. Jéssica sentiu a sala girar. Se ao menos metade do que Miguel afirmava fosse verdade, isso significaria uma mudança drástica. Mas, antes que pudesse processar completamente a informação, outra bomba foi lançada. Miguel lhe disse que sabia que Jéssica não descansaria até resolver o caso. A boneca, a árvore, tudo era uma tentativa desesperada de chamar a atenção de Jéssica sem alertar mais ninguém. Por que eu? Perguntou, com a voz rouca. Deve haver outros bons policiais no departamento. Miguel concordou, mas disse que todos estavam aterrorizados. As pessoas mais controlavam tudo, e o chefe estava em seu bolso. Ele esfregou a testa e disse que percebeu o quão sozinho estava assim que começou a cavar. Jéssica apertou a mandíbula. A confiança havia se tornado um bem precioso, mas agora estavam unidos por um inimigo comum. A necessidade de justiça pesava mais do que qualquer zelo pessoal. Forjou-se uma aliança desconfortável, não por lealdade, mas por necessidade. Traçaram um plano, onde cada passo era arriscado e meticulosamente calculado. Naquela sala, tramaram a queda dos corruptos que envenenaram sua cidade. A peça central do plano seria Zara. Sua descoberta havia iniciado toda essa reação em cadeia, e parecia lógico que desempenhasse um papel crucial em seu desfecho. Miguel revelou que havia escondido provas condenatórias na própria árvore, cavando um buraco secreto e escondendo documentos e gravações em seu interior. O plano dependia da próxima reunião do Conselho Municipal. O evento aparentemente inofensivo se transformaria em um campo de batalha potencial. Miguel faria uma aparição surpresa. Seu retorno dos mortos seria uma revelação impactante, destinada a atrair a atenção e estragar qualquer plano preestabelecido que seus inimigos tivessem colocado em ação. Jéssica aproveitaria esse momento de caos para apresentar as provas que Miguel havia escondido na árvore. Enquanto combinavam os detalhes, uma sombria compreensão se apoderou de ambos. Aquela missão era maior do que dois policiais jogando um jogo perigoso. O destino de toda a cidade, e talvez até de suas próprias vidas, dependia de um fio esticado por um cão policial aposentado e uma boneca escondida dentro de uma árvore oca. No dia da reunião, o Conselho Municipal emanava uma energia ansiosa. Os murmúrios em torno do desaparecimento de Miguel haviam se transformado em um rugido. Jéssica se movia entre a multidão, seus nervos vibrando de tensão. Zara apertou-se ao seu lado. O confronto foi brutal e rápido. As provas que Jéssica havia recuperado, juntamente com o dramático testemunho de Miguel, destruíram qualquer ilusão de legitimidade a qual o chefe e seus aliados se agarravam desesperadamente. Um promotor imobiliário, exposto muito mais que outro empresário ganancioso, foi o último prego no caixão. Miguel tinha provas de que milhões de reais haviam trocado de mãos, e que quase todos os chefes estavam envolvidos. Quando a poeira assentou, Jéssica deu um passo à frente, com sua voz ressoando clareza no meio do silêncio. Esses crimes, disse ela, vão muito além da fraude financeira. Estas pessoas participaram de um esforço organizado para explorar os vulneráveis com fria indiferença. Um suspiro percorreu a multidão. Era o tipo de mal que eles acreditavam existir apenas nas grandes cidades, longe de suas vidas de cidade pequena. Aquilo tudo era um sombrio lembrete de que a escuridão pode se enraizar em qualquer lugar. Quando a polícia estadual interveio para prender os culpados, um rosnado grave voltou a emanar da garganta de Zara. Aquela cadeia havia se aposentado há três anos, mas sua habilidade para trabalhar em um caso era tão afiada quanto sempre. A revelação de que a corrupção se estendia ao coração da comunidade havia transformado a reunião em um barril de pólvora prestes a explodir. Naquele dia várias autoridades saíram do evento presas e Miguel, finalmente pode voltar para casa. Você já viveu um mistério que parecia sem solução? O que você faria se descobrisse uma verdade perturbadora sobre alguém próximo? Já se viu preso em uma situação em que precisava confiar em seu instinto para encontrar a verdade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.